E aí galerinha do canal pé frio de barranco, estamos aqui fazendo um review, certo? Muita gente vai perguntar, mas por que isso Fernando? Por que você vai largar a ultralight? Não é isso galera? O que acontece? Bastante inscritos vem perguntando, mas você não faz outro tipo de pescaria? Você não mostra outra modalidade? E eu antigamente eu pescava de carretilha, certo? Então eu pesquisei bastante, certo? E vi um lançamento aí da Albatross, certo? É a M21, certo? Vou mostrar para vocês aqui o canhão que é essa carretilha, certo? E quero agradecer a todos os que estão assistindo o nosso vídeo, você que está assistindo pela primeira vez, convido a você a se inscrever, ativar o sininho, deixar seu like, para fortalecer o nosso trabalho cada dia mais galera. Então galera, eu vou mostrar para vocês aqui um canhão de uma carretilha que vou estar utilizando, certo? Vou fazer uma pescaria mais mesclada, tanto como ultralight e com carretilha, certo? Muita gente fala assim, ah, mas você antigamente não gostava de também, não sei o que, não é que gosta de também galera. Então a gente não pode ter essa rivalidade entre modalidade, certo? Temos que ter respeito, né? E hoje em dia está faltando respeito na parte de pescaria, né? Às vezes você fala assim, ah, eu vou para pescar e eu acabo voltando estressado, certo? De que maneira você está contribuindo a pesca esportiva com o seu próximo, certo? Vamos evitar as brigas, discussões por contas de pescaria, entendeu? E é isso aí galera, vou mostrar para vocês aqui sem mais conversação. Galera, eu adquiri essa carretilha aqui via Mercado Livre, certo? Aqui em Daratuba tem uma loja que é top, a Casa do Pescador. Eu entrei em contato lá com o funcionário da Casa do Pescador do Loja Centro, perguntei para ele, vocês tem essa carretilha? nosso amigo Marcelão, né? Ele falou que não tem ainda, né? Está para chegar, certo? E assim que chegar, vocês podem correr lá, ir atrás e adquirir, certo? Aqui ó, a carretilha M21 Sling, galera. É um novo lançamento aí da Albatross. Eu não sou um cara experto em carretilha, mas eu andei pesquisando e achei essa carretilha aqui galera. Só que é assim, né? A cor que eu queria, a azul não tinha, o vendedor me mandou a rosa. Não tem problema galera, sem preconceito. Olha que canhão de carretilha, certo? Eu uso o lado esquerdo, certo? Olha o acabamento dela, certo? Aqui ó, os Knob são bem resistentes. Tem o freio dela também ó, ponto a ponto, certo? Também tem um ajuste aqui de carretil, ó. Ponta a ponta também ó, escutando? Esse é o ajuste de ponta a ponta, certo? Olha, eu vou estar utilizando uma vitola de 0,35 no início. Acredito eu que vai conseguir colocar uma quantidade de 150, 140 metros. E pra gente que vai pescar, isso é um diferencial, porque ó, o carretil dela é fungo, tá vendo? E de alumínio, tá vendo? Muito top galera, vou ler aqui a descrição delas aqui pra vocês. Ó, recolhimento 6.3.1, o drag dela 5kg, né? Muito bom o drag dela. Então galera, aqui ó, a manivela dela é de alumínio, certo? De alumínio, com o Knob de prático, certo? Carretilha de alumínio reforçado, sistema anti-reverso infinito, certo? Então, eu não entendo muito, porém, pesquisei bastante e gostei do preço. E aqui tem o manual dela, certo? Que vem junto. Então galera, não tem muito o que eu falar, porque eu vou estar voltando nessa modalidade. Vou fazer umas pescaria aí, com essa carretilha, massa de fundo, cebadeira, né? Vou dar uma mesclada, certo? A pedido de alguns inscritos. Então, essa carretilha aqui, eu adquiri pra poder fazer novos vídeos aí pro canal, certo? Pra você que tá querendo iniciar na modalidade, tá atrás de uma carretilha, essa daqui é um custo-benefício top. Você pode adquirir, certo? Que você vai gostar da carretilha. Ela contém... 4 rolamentos. 3 mais 1, certo? 4 rolamentos, 3 mais 1. E galera, eu vou estar iniciando aqui com essa linha aqui, ó. Pra quem conhece. MX Pesca. Ela é da Tabuco, certo? Utilizo ela na Ultralight. Uso a bitola tanto 023 quanto a bitola 025, a Ultralight. Gosto muito, recomendo. E ela usa a cor rosa, porque eu vejo melhor. E aqui na carretilha, eu vou estar usando uma bitola 035, galera. Ela tá uma linha muito forte, que é 14 quilos, galera. 035. E é isso aí, galera. Eu vou estar fazendo pescarias com elas. E aqui, ó. Eu adquiri na Casa do Pescador, essa linha. Paguei R$ 39,10. Uma linha muito, muito boa. E galera, pra finalizar o vídeo, vou estar mostrando aqui um conjuntinho que vai estar usando junto com essa carretilha. Uma vara que eu não tenho como ficar falando. Eu já tive duas delas. Porém, agora adquiri outra. Alba Cora. Também é da Albatross. Vou ver se eu mostro pra vocês aqui rapidinho. E é isso aí, galera. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha. Que é o acabamento top dessa vara. Tá vendo? Cabo bipartido. Ó. Com bastante conforto. Muito bonita. E ela tem uma libragem boa também. 20 a 50 libra. Com cast de 60 a 100 gramas. Certo? Essa é uma vara de R$ 2,40. Não tem que eu falar muito que tem muito youtuber aí que você pode procurar. Que eles indicam custo e benefício top. É isso aí, galera. Que kit top. Certo? Essa vara eu adquiri na loja Centro da Casa do Pescador. Com o nosso amigo Marcelão. Junto com o Darcy. Certo? Mas você também encontra na loja 1. Seria na loja Ario Barnabé. Com o nosso amigo Danilão também. É só correr lá. E adquirir. Eles parcelam até em 6 vezes. Sem juros. Então... É isso aí, galera. Ó. Um kitzinho que vocês vão estar vendo aí. Novos... Novos vídeos aí pro canal. Beleza? Quero agradecer aos nossos parceiros aí. Jota Massa. Um salve aí pro nosso amigo José Moraes. Nosso amigo Jean. Certo? Quero também agradecer ao nosso parceiro Tibus Fish. Que tem ajudado bastante o nosso canal. Que é o nosso amigo Betão. E é isso aí, galera. Você que não é inscrito no canal ainda. Se inscreva. Deixe o seu like. Certo? Ative o sininho de notificações. Logo mais vamos fazer outros tipos de modalidades no canal. Beleza? Tem bastante inscrito que pergunta de outras modalidades. Se Deus quiser eu vou fazer vídeo tanto de carretilha. Vara de mão. Pescarias de várias modalidades. Várias técnicas. Não sou profissional nessa área de carretilha. Vou procurar. Vou pesquisar. Vou aprender. E tamo junto. Vamos aprender junto. Beleza então, galera. Ó. Vamos lá. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí